Ok. Prontinho. Só uma pergunta, é quanto tempo de apresentação, mais ou menos? É uma horinha de apresentação, daí mais uns 30 minutinhos para você responder as perguntas. Tá ótimo. Boa tarde, pessoal. A gente está aqui, né, eu, a Rafa, o professor Dauta e o professor Márcio Berezuc. É, então, vamos esperar uns 5 minutinhos só para ver se entra mais gente, né, e daqui a pouquinho a gente já começa. Então, aí o pessoal já dando boa tarde. Joia. Boa tarde, gente. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. A professora Carolina está agradecendo você por participar do nosso evento. Ela que está fazendo parte do time de professor de organização, né? Professora Carolina, eu que agradeço o convite e poder participar, né? Estava falando com o professor Márcio, Rafaela e Sofia no início, que se tem algo bom, né, que nós podemos tirar da pandemia, foi a possibilidade de nos comunicarmos, né, à distância, aprender a nos comunicar, né, melhor à distância, usar a tecnologia em favor, e que, mesmo pós-pandemia, que a gente continue, né, com essa interatividade entre universidades, né, entre instituições, é muito interessante. Eu agradeço o convite. Esperar só mais dois minutinhos e aí a gente começa. E como eu sou falador, né, Sofia? Falar também para os alunos, né, que os alunos que participam, né, junto com os professores na organização desses eventos, os alunos já eram muito importantes na organização dos eventos presenciais. E agora a gente percebe, né, que é mais uma ferramenta, é mais uma habilidade que o aluno deve desenvolver. Porque não só na universidade, mas no mercado de trabalho hoje, vai ser cada vez mais demandado, né, reuniões, trabalhos à distância, né, e isso é uma forma, é uma habilidade que vai ser requerida também dos engenheiros. Comunicar à distância, né, reunir à distância. E ficou muito melhor, né, porque a gente consegue, aí, por exemplo, você está na Bahia, a gente conseguiu contato com você daí. E aí. E aí. Então, ó, são cinco e cinco, acho que a gente já pode começar aqui, né, então, novamente, boa tarde a todos. A direção-geral do campus Apucarana, né, da Universidade Federal, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, juntamente com a diretoria da graduação e educação profissional e a coordenação do curso de engenharia química, tem a honra de receber, nesta tarde, estudantes, servidores e os demais convidados para a nossa jornada virtual da engenharia química do campus de Apucarana. Para iniciar nossa palestra hoje, né, vamos falar um pouco sobre o nosso palestrante engenheiro florestal Dalton Long. Ele é graduado em engenharia florestal pela Universidade Federal de Viçosa e mestre e doutor em ciência florestal pela mesma instituição. Doutorado em sanduíche no departamento de biomateriais da Universidade Estadual da Carolina do Norte. Engenheiro de Processos da empresa Suzano Papel e Celulose S.A. E atualmente atua como professor adjunto do curso de engenharia florestal e do programa de pós-graduação em ciências florestais da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Atua nas áreas de tecnologia da madeira, propriedades anatômicas, químicas, físicas e mecânicas das madeiras, qualidade da madeira, tecnologia de celulose e papel, energia da biomassa florestal, que envolve combustão, carbonização e compactação de madeiras e seus resíduos, produtos florestais não madeireiros e extensão florestal. Para dar prosseguimento na nossa atividade, gostaríamos de agradecer imensamente o Dalton por aceitar realizar uma palestra aqui no nosso evento. E gostaríamos de realçar aqui que todas as perguntas que serão feitas para o Dalton podem ser enviadas no chat aqui no YouTube. E aí no final da palestra a gente vai ter um tempinho para poder essas perguntas serem respondidas. Então assim a gente pode dar início, né, a palestra de indústria de papel celulose, o processo de poupação craft e seja bem-vindo, Dalton. A gente abre agora espaço para você. Então mais uma vez obrigado, né, obrigado a todos os professores e a equipe aí da jornada da engenharia química. É uma satisfação poder estar com vocês aqui hoje falando um pouquinho da minha área de estudo, né, que é um pouquinho do que eu pesquiso, do que eu pesquisei enquanto estudante e agora podendo desenvolver como professor. Já puxar que o setor de celulose papel é um setor que eu sou apaixonado, né, eu trabalho com outras áreas como a Sofia leu, né, energia e extensão e qualidade da madeira, mas realmente a indústria de celulose é uma indústria assim que eu me apaixonei desde o comecinho da graduação e fiquei até o doutorado e hoje, felizmente, eu consigo trabalhar na área, me dedicar e levar um pouquinho para vocês desse setor, né, que é um setor que impulsiona o Brasil, vocês vão ver aqui, eu trago algumas informações do setor e eu espero, assim, de alguma forma, abrir, né, dar mais uma opção aos alunos, que vocês se atentem, né, ao que acontece hoje no panorama nacional. Então, vou falar um pouquinho para vocês. Sofia já praticamente me apresentou, né, eu fiz a minha graduação em engenharia florestal, sempre trabalhei no laboratório, né, na parte de química da madeira, poupação, branqueamento, celulose, até eu trabalhava lá com os reagentes químicos, né, ficava bem perdido, mas como as equipes eram multidisciplinares, a gente aprende, né, o ozônio, o oxigênio, o peróxido, o ácido, o hidróxido, e como é que eles reagem com a madeira, mas a nossa especialidade mesmo realmente são os compostos químicos da madeira, né, compostos orgânicos, e essa multidisciplinaridade sempre, né, nos dá mais conhecimento. Então, daí eu fui para a indústria, né, depois do mestrado eu pude ir para a indústria, trabalhei na parte de processos, na parte de avaliação da qualidade, né, a indústria de celulose é uma indústria que comercializa fibras, mas, então, durante a palestra, vocês sempre têm que ter em mente que o principal produto da indústria é fibra, fibra vegetal, né, e essa fibra no Brasil hoje, ela vem praticamente das espécies arbóreas, seja os eucaliptos ou os pinos, no caso da realidade de vocês aí, vocês têm muitos plantios de pinos e alguns plantios de eucalipto já em substituição. E depois da indústria, eu senti a necessidade, né, de fazer o doutoramento, quando eu continuei na área de celulose, e ampliei um pouco o meu conhecimento para o conceito de biorefinaria, estava até conversando agora há pouco com o professor Márcio, que a indústria de celulose, na verdade, vocês vão ver na minha apresentação, que apesar dela ter uma linha, que a gente chama de linha de fibras, eu vou falar bastante da linha de fibras com vocês, ela tem outras vertentes, né, ela tem outras áreas onde ela tenta ao máximo aproveitar todos os componentes da madeira, né, se a árvore tem todo o esforço de fixar o carbono e produzir diferentes compostos na sua estrutura, a gente como ser inteligente, a gente tem a obrigação de desfazer isso e reaproveitar o máximo possível, não só as fibras, mas também os outros compostos que a gente chama de subprodutos, mas que às vezes são subprodutos até mais valiosos do que o próprio, do que a própria fibra, né, então essa capacidade de reaproveitar, de reusar, ou de até criar, né, novos produtos a partir de resíduos, ela sempre foi praticada pela indústria, os próprios pinos, né, essas espécies do gênero ponífera, tem muitos extrativos e as indústrias daí, né, já produzem alguns produtos derivados extrativos e a gente vai ver aqui algumas oportunidades com os eucaliptos. E depois do doutoramento, então, eu pude conhecer um laboratório de bioprodutos, né, de biomateriais, na verdade, que é onde a gente realmente testa, né, a gente sai daquela facção, né, química florestal e vai para biomateriais, que é onde todo mundo se encontra, lá tinha engenheiro eletricista, engenheiro mecânico, engenheiro civil, engenheiro florestal, engenheiro químico, tinha todo mundo e todo mundo buscando aplicação. No fundo, no fundo, o que a sociedade deseja hoje da pesquisa é produtos melhores, produtos mais baratos, produtos sustentáveis. Pessoal, não podemos usar a palavra sustentável de forma qualquer. Um produto sustentável é aquele que se renova na natureza, é aquele produto onde eu extraio ele da floresta ou do ambiente e ele se renova, né, então a gente não pode achar que qualquer coisa é renovável, né, ou sustentável. E lá a gente aprende, né, em multigrupos, essas características, cada um se ajudando um pouquinho, tem um aluno procurando resistência de materiais, o outro tá procurando flexibilidade, o outro tá procurando entender por que que uma dada fibra ou um dado polímero tem um comportamento diferente e assim a gente vai juntando e é fantástico, né. E aí quando eu retornei, eu pude iniciar minha atividade, né, como professor e tô aqui até hoje, né, apesar de nove anos na universidade, ainda me considero bem novo na carreira e começando os meus passos na pesquisa, porque a cada projeto que eu realizo, a cada projeto que eu oriento, eu percebo que eu tenho muito a aprender, né, que eu tenho ainda, que nem existe uma lacuna muito grande de coisas, né, que cada vez que eu vejo um aluno meu apresentar um trabalho ou que eu participo de um evento, eu percebo quanto que a sociedade ainda precisa de respostas e aí na nossa cabeça já vai passando um monte de coisas pra gente poder estudar nos laboratórios. Então, eu vou projetar aqui a minha apresentação. Aí, Sofia, se puder me dar só o ok, se aparece. Prontinho, tá aparecendo. Prontinho, né. Então, pessoal, a minha palestra de hoje tem como título a indústria de polpa celulose que papel no Brasil, tá? Vou falar um pouquinho pra vocês sobre isso. E aqui eu vou apresentar pra vocês a minha universidade, que é a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. A gente fica localizado em Vitória da Conquista, tá? Sofia, apenas me responda se você tá vendo meu mouse. Meu mouse aparece? Sim, sim. Ok. Vitória da Conquista é a terceira maior cidade do estado da Bahia. Vitória, a gente tá no Planalto, tá? Não temos montanhas, mas o céu aqui é lindo, é muito grande. Estamos próximos da Chapada Diamantina, a entrada da Chapada Diamantina é aqui perto. E aqui torna uma cidade bem grande, essa é uma cidade bem grande, né? E não temos rio, nós não temos rio, nossa água vem de outro município, bombeada. Então, é uma cidade com particularidades. Nós temos aqui o programa de pós-graduação em ciências florestais, onde eu sou docente na área de qualidade da madeira. E nós desenvolvemos, então, criamos um grupo de pesquisa em tecnologia de produtos florestais, né? O UDTEC. Lá no final, eu vou deixar o link pra quem quiser seguir nossos trabalhos no Instagram, onde a gente se dedica, né? A qualquer pesquisa na área de tecnologia da madeira, ou não madeireira, sendo que o foco realmente é celulose, papel e carvão vegetal, ok? Mas a gente também, quando o aluno chega com demandas, né? Como resinas, extrativos e resinas, ou com painéis de madeira, né? Qualquer outra demanda na área de produtos florestais, a gente pode estar ajudando. A agenda com vocês aqui, então, que eu combinei, né? Seria falar um pouquinho sobre os dados do setor de polpa e papel no Brasil. Eu gostaria, né? Que vocês tivessem bastante atenção nesse tópico, porque é um tópico que não fala só da palestra, mas eu acho que desperta o interesse do estudante por um setor extremamente importante, que impulsiona a economia. Vocês vão ver que os números do setor são fantásticos. Depois eu vou falar um pouquinho sobre a linha de fibras, né? Que inclui a polpação, o branqueamento de fibras. Vou falar do circuito de recuperação química, que é onde a maioria dos engenheiros químicos trabalham nas fábricas de celulose. A fabricação do papel. E por último, vou falar um pouquinho sobre pesquisa e inovação, principalmente com foco em lignina. Como a gente vai falar a palestra toda de celulose, no final eu vou falar um pouquinho das pesquisas que estão sendo direcionadas para a lignina. Bem, então, eu vou trazer aqui para vocês alguns números do setor de pôr papel no Brasil, alguns dados econômicos. Eu não sei qual é a familiaridade que vocês têm. Quando eu era aluno, eu não olhava essas coisas de setor econômico, né? Eu não tinha tanta atenção. Mas os alunos do século XXI, eles já ficam um pouco mais antenados, né? Setor de petróleo, setor de biomassa, setor de celulose, de alimentos, né? Então, a gente fica mais antenado. E é interessante observar, esse aqui, pessoal, é um relatório. Aqui embaixo tem a fonte, ó. Indústria Brasileira de Árvores, tá? O IBAR. Quem for no site do IBAR vai achar os relatórios. Tem relatório todo ano. 2020 são os dados de 2019, né? Foi o último relatório deles. Então, vocês conseguem puxar até as séries históricas, tá? Do IBAR. O IBAR, ele agrega todos os plantios de florestas brasileiras. Só um detalhe, pessoal. Aqui eu não falo de floresta nativa, tá? Eu gostaria só de deixar essa separação, que tudo que eu falar aqui de floresta, eu estou falando de floresta plantada. Floresta plantada para ser colhida, para nos atender, né? Com madeira, celulose, carvão, tá? Tudo que é tirado fora da legalidade, a gente não trata aqui nesse relatório, nem no trabalho. Tá bom? Todos os dados são relativos a um setor organizado, que é o setor de indústria brasileira de árvores. Então, a gente percebe aqui, ó, que dos anos 2017 para 2019, a gente percebe que a receita do setor, ela cresce, né? De 76,5 para 97,4 bilhões de reais. O que esse aumento de receita nos mostra? Que essa indústria de árvores plantadas, ela está crescendo, né? Em termos de receita, ao longo dos anos. Então, a gente vê crise, a gente vê pandemia, a gente vê uma série de coisas, mas o setor de árvores plantadas, de modo geral, e isso aí engloba tudo, né? Celulose, chapas, carvão, tudo, né? É uma indústria que cresce a 13,6% ao ano. Então, esse indicador é um indicador fantástico, né? Qual indústria que hoje cresce, que cresce no Brasil e que cresce a níveis, né? Acima dos 10%. Então, isso é uma coisa que vocês devem realmente olhar, né? Quando olharem balança comercial, quando olharem, né? Qual setor eu vou tentar buscar trabalho? Tem setores aí que estão em expansão. Aqui, o relatório faz um comparativo dos principais setores que compõem a balança comercial brasileira, né? E o setor agropecuário, ele corresponde a 5,2% do PIB, né? E é um setor altamente exportador. A gente tem visto aí nos jornais que a agricultura brasileira tem salvado por muitas vezes o Brasil de não ficar negativo. Então, a indústria brasileira de árvores se encontra dentro do setor agropecuário, junto com soja, milho, né? Com tantos outros produtos que... Carne, que a gente exporta, né? E daqui a pouco vocês vão perceber que essa produção brasileira de fibras, ela não fica no Brasil. Ela vai pra fora. Então, é um bom negócio, né? Você produzir em reais e vender em dólar. Além do seu lucro em reais, você ainda potencializa seu lucro, né? Quando você exporta em dólares, né? E quando eu olho esse 5,2% da participação e eu separo a indústria brasileira de árvores em três grandes setores, eu separo a indústria de árvores com árvores destinadas para celulose e papel, para produção florestal, madeira, né? E para fabricação de produtos de madeira. Então, quando eu separo essas três grandes fatias dentro da indústria de árvores, no PIB, eu tenho que quase metade da indústria brasileira de árvores é destinada à celulose e papel, certo? Então, a gente percebe que a celulose e papel realmente é um setor que está em grande expansão. Eu, às vezes, ouço em revistas de economia que eles dizem que o mundo está preparado para receber uma fábrica de celulose por ano no mundo, pelo aumento do consumo, né? de fibras. E o Brasil, hoje, tem colocado em funcionamento uma fábrica por ano. Então, quando a gente pega esses dados econômicos, né? E compara com o que está acontecendo no Brasil, é quase que surpreendente ver que o Brasil, né? Pelas empresas que já existem, né? A Suzana, a Klabin e as que estão chegando, como é que elas estão abrindo novas fábricas, diversificando produtos, reduzindo o custo de produção, né? E tornando o produto cada vez mais acessível à população, né? A indústria de papel e celulose, ela chegou a ser pensada como uma indústria em decadência, porque papel é uma coisa que estaria em desuso pela substituição dos eletrônicos. Só que a indústria se inovou, criou novos produtos a partir de papel. Então, nós temos o setor de embalagem, o setor de higiênico, né? Então, esses produtos que antes nós não tínhamos tanto acesso, hoje são mais acessíveis. Então, o papel imprensa, a gente vai falar daqui a pouco, né? O papel jornal, esses sim estão praticamente sumindo de mercado. Mas muitos papéis, muitos papéis surgiram, né? Papéis eletrônicos, como os papéis de impressora, essas impressoras que a gente compra, a maquininha, né? Que você pega o comprovante da compra, aquele papel eletrônico, é um novo mercado, e assim sucessivamente. Aqui a gente mostra a balança comercial brasileira, impulsionada aí pela celulose. Então, a gente percebe uma leve retração em 2019, uma queda de 9%, só que vocês percebem que talvez se não tivesse tido essas intempéries aí, que nós tivemos nos últimos dois anos, olha o aumento, né? De 2017 para 2018, um aumento de 24%, depois uma redução de 9%. Agora, obviamente, não é o melhor cenário para a gente comparar, porque o Brasil também sofreu com essa questão de consumo, de pandemia. Então, os anos 2020, 2021, não vão ser bons anos para se comparar em termos de crescimento. Mas eu acredito que os números vão nos... no setor de fibras, né? Os números vão nos... vão nos assustar. Eu acho que a gente vai subir, certo? E aqui a gente olha que dessa balança comercial favorável que nós temos, dentro da indústria brasileira de árvores, olha que interessante os números, né? Celulose e papel somadas, elas equivalem a 9,5, tá? A 9,5 de exportação, né? É bilhões de dólares em exportação. Então, a gente percebe que o setor de painéis, serraria e outros... Pessoal, mais uma vez lembrando, tá? Aqui nós estamos falando apenas de árvores plantadas, tá? Eucaliptos, pinos, paricá, tá? As nativas de desmatamento a gente não considera, tá? Até as espécies manejadas estão aqui dentro porque participam da indústria brasileira de árvores. Mas tudo que é desmatamento ou ilegalidade não está aqui dentro. Então, a gente percebe o quanto que a nossa exportação de celulose e papel, né? Elas colaboram com a nossa balança comercial, tá? Isso foi dado de 2019. Aqui, um pouquinho de quem são nossos consumidores, né? Quem compra essa fibra brasileira, né? Para onde vai essa celulose que a gente fabrica aqui no Brasil? Então, está aí, ó. 21% vai para os Estados Unidos e Canadá, 23% para a União Europeia, 38% para a China. Praticamente, a China é a maior consumidora de fibras no mundo. Daqui a pouco, vocês vão ver os números, né? De celulose e papel da China. E 11% do que nós produzimos fica no Brasil. Então, isso também demonstra que o brasileiro, ele tem aí pela frente ainda um... Como é que eu vou dizer? É um desafio, né? De aumentar seu consumo. Vocês podem perguntar, professor, mas se eu estou estimulando o aumento de consumo, eu estimulo o aumento de consumo no sentido de que eu preferiria ir ao mercado e sair com uma sacola de papel, com a minha embalagem, né? Com os meus produtos numa sacola de papel, do que quando eu saio hoje, né? Com as minhas sacolas de plástico. O plástico, né? É um lixo altamente contaminante, polui o solo, polui os rios, sabemos que vem, né? Do petróleo, é um produto não renovável. Então, quando eu estimulo o consumo, não é que a gente tenha que consumir de forma desordenada, mas a substituição do plástico pelo papel, para mim, é uma das grandes saídas recentes, né? Teremos que ter recentes. Então, o Brasil precisa vencer esse desafio, né? De substituir plástico por papel e, possivelmente, o nosso consumo interno vai aumentar. Só para vocês terem uma ideia sobre esses números, o consumo per capita de papel no Brasil deve estar aí na faixa dos seus 40, 50 quilos por habitante ano. O americano consome 300 quilos de papel por habitante ano, né? Então, assim, claro que o consumo norte-americano é muito maior, né? Isso aí também, acho que não tem necessidade, né? De se consumir 300 quilos de papel por ano, mas o nosso consumo ainda é muito pequeno, tá? Principalmente porque usamos muito plástico. E esse plástico, ele é muito ruim em termos ambientais e de sustentabilidade, né? Na produção. Então, o Brasil tem muito que aumentar em termos de consumo de fibras. Lembrando que fibra é renovável, é sustentável. E alguns alunos perguntam, professor, mas por que o Brasil exporta tanta fibra? Primeiro, porque tem quem consome, né? Se tem quem consome, o Brasil está localizado no trópico, na região tropical é onde as plantas crescem com mais rapidez e mais exuberância. Então, o Brasil tem essa capacidade, né? Então, nós temos aí os gráficos de exportação e a gente percebe que em termos de fibras, ninguém bate a gente, né? A gente realmente é um país aí, ó, que em termos de celulose, né? A gente aqui no Brasil, não é à toa que a gente atrai as indústrias de papel e celulose do mundo todo, né? Não só a Suzana e a Klabin, que são brasileiras, que são grupos majoritariamente brasileiros, mas outros grupos, como o International Paper, a Lansing está chegando agora, né? Que é uma escandinava, os canadenses, alguns grupos estão vindo para cá, né? Se por um lado a gente viu, né? Por exemplo, a indústria automobilística saindo, nós temos indústrias de celulose vindo para o Brasil, tá? Então, essa é uma informação importante. Aqui é um gráfico que eu também acho legal, né? A gente ter essa atenção que... Isso, para mim, que sou engenheiro florestal, o grande diferencial da indústria de fibras é a floresta, né? Se o Brasil produz tanta fibra e se as empresas querem vir para cá, é porque a gente sabe produzir floresta e madeira e árvore com baixo custo. Então, se a gente olhar aí, em 2015, o nosso custo madeira estava em torno de 95 dólares, né? Aqui, deixa eu ver só qual é a unidade, mas é... Ah, é um índice de custo, na verdade, né? Então, é de 0 a 100, né? Como se 100 fosse o custo na referência. Então, era 95, tá? O custo até mais ou menos maio de 2018. E, de repente, o custo madeira subiu. O índice de custo madeira subiu para a ordem de 115, ou seja, subiu 20 pontos nesse índice, tá? E isso nos coloca em atenção. Por quê? Porque se, por um lado, o custo madeira é o que atrai as indústrias para o Brasil, nós podemos estar perdendo esse diferencial, né? Apesar de que o Brasil ainda tem muita margem para poder disputar com outros países do mundo. Mas as florestas sempre foram diferenciais para o Brasil, tá? Nenhum lugar do mundo se planta floresta e se colhe floresta tão rápido, né? Para vocês terem ideia, o eucalipto aqui na Bahia, ele está pronto para produção de fibra com 7 anos, né? E, por exemplo, na Finlândia, uma floresta para ficar pronta demora 40, 50 anos. Ou seja, é praticamente uma família, né? É como se um avô tivesse que produzir para o neto poder colher. E aqui no Brasil, em 50 anos, você faz 5, 6 ciclos de colheita, né? Então, esse gráfico nos mostra uma tensão que nós temos que ter. O produtor florestal, ele não fica tão triste porque é uma valorização da madeira, na verdade. Por outro lado, a indústria fica atenta porque é uma margem de lucro que diminui, né? Ela não chega a ser prejuízo, mas é uma faixa de lucro que se perde. E aqui para mostrar para vocês onde que estão os plantios, né? Os plantios brasileiros estão localizados principalmente em Minas Gerais. Aqui, 28% em Minas Gerais. Lembrando que Minas Gerais só tem uma fábrica de celulose. A maior parte dos plantios mineiros são destinados à fabricação de carvão vegetal. Porque a indústria siderúrgica em Minas Gerais ela é muito grande, né? E ela é movida, em grande parte, pelo carvão vegetal. O segundo estado aqui em produção de madeira é o Mato Grosso do Sul que passou... Desculpa, é São Paulo, né? Com 17. Que atende a várias indústrias, inclusive. O Mato Grosso do Sul que aparece no cenário agora com 16 é porque eles instalaram três projetos de celulose recentes. De 2010 para cá foram três projetos de celulose enormes, né? O Dourado, a International Paper todas estão lá no Mato Grosso do Sul. Inclusive, tem uma cidade lá que eu não me recordo o nome agora mas eu acho que é Três Lagoas. Três Lagoas é mundialmente conhecida como a cidade da celulose. Porque a cidade tem duas fábricas e ela ficou mundialmente conhecida por ser a cidade que produz mais celulose no mundo. E a Bahia está aí com 8%. Bahia já foi uma grande referência na produção de eucalipto para a celulose mas por alguns anos as indústrias estão enfrentando a dificuldade de ampliar seus plantios. Então, esse é o cenário brasileiro hoje de onde estão os principais plantios florestais comerciais. Um pouquinho sobre a produção industrial. Como eu falei, o Brasil é um grande produtor exportador de celulose. Então, a gente olha aqui os Estados Unidos como o maior produtor de celulose do mundo. Então, eles produzem em torno de 50... Aqui está em milhões de toneladas. Deixa eu só pegar... Milhões de toneladas. São 50 milhões de toneladas. 52,1 milhões de toneladas em 2019. E o Brasil bateu aí seus 20 milhões de toneladas. Alguns anos atrás, o Brasil era o quarto ou quinto país. Então, vocês percebem que aí a lista é bem próxima. Os Estados Unidos que despontam aí como o maior produtor. Mas o Brasil gradativamente vem subindo. Subiu degrau por degrau. Hoje, a gente percebe uma distância ainda muito grande dos Estados Unidos. Porém, ele superou países tradicionais como Canadá, China, Suíça, Finlândia. Que o Brasil produzia menos que a Finlândia. Então, imagina, gente. A Finlândia é um país do tamanho de um estado brasileiro. São Paulo é um país que fica a maior parte do seu território coberto de gelo. E os caras conseguiam produzir mais fibras que o Brasil. Um país tropical. Então, o Brasil despertou, subiu, superou. e, diferente dos demais, ele atraiu investidores para cá. Então, a própria História Enzo, que é uma finlandesa, está aqui na Bahia agora, junto com a Suzano, num projeto chamado Veracel. Eles produzem duas mil toneladas por dia. E o Brasil não só está ampliando a produção, como trazendo os seus, como dizer, os seus competidores para produzirem aqui no Brasil. Então, esse é um mercado interessante. Na área de papel, a coisa inverte. O Brasil não é um grande produtor de papel. Tanto porque a população não consome, como as indústrias também não comercializam papel. Então, se vocês olharem aqui, a China é o grande produtor de papel no mundo, com 128 milhões de toneladas de papel. Vocês vão me perguntar, professor, mas como que a China produz tanto papel se ela produz pouca fibra? ela compra de todo mundo. Todo mundo que tem fibra vende para a China. Então, vocês viram lá no mapinha que 38% da produção brasileira de celulose vai para a China. Então, quase metade desses 20 aí, uns 8 milhões de fibras vão para a China. Estados Unidos, olha lá, 86. então, a gente percebe que realmente o mercado chinês ele produz não só para o consumo próprio, claro, também exporta e depois Estados Unidos, aí vem Japão, Alemanha, aí já muda o cenário. O Brasil ele aparece aí, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ele era décimo, agora tem 9, com 10,5 milhões de toneladas de papel. Infelizmente, como eu falei, o Brasil consome pouco papel, eu não sou estimulador de aumento de consumo desenfreado, mas, como eu disse, a substituição da fibra vegetal, da fibra sintética pela fibra vegetal, para mim, é uma das formas da gente ampliar o setor e sustentar essa economia, principalmente no mercado de embalagens. A gente ainda tem no mercado de embalagens uma grande desconfiança do papel. A gente acredita muito no plástico e dá pouca visibilidade ao papel. Aqui é um gráfico dos tipos de papel. A indústria de papel, ela se reinventou à medida que os eletrônicos foram surgindo, computadores, tablets, celulares, ou seja, ninguém mais lê notícia em papel. As revistas ainda conseguem ficar, ainda conseguiram se manter em alguma parte, com alguma, em alguma quantidade, mas você vê que o papel imprensa mesmo, o papel jornal, ele realmente foi dizimado. Então, a gente olha aqui no gráfico, o papel de imprensa, ele está com a participação de 0,1, ele participa muito pouco, da 0,1 milhão de tonelada, então, seriam 100 mil toneladas que fabrica hoje. E uma redução de 17% na produção. Então, as fábricas de papel jornal estão praticamente em extinção. imprimir e escrever, com uma redução de 3,6%, mas ainda se fabrica 2,4 milhões de toneladas de papel no Brasil para imprimir e escrever. Esse é um setor que já está mais ou menos regulado, provavelmente vai se manter por aí. A gente hoje já não imprime tudo o que faz, a gente já pensa duas vezes antes de imprimir, mas a impressão ainda é uma necessidade nossa. Não dá para dizer que a gente não vai imprimir documentos e papéis, etc. O setor que tem mais expansão seria o de embalagem, que existe um potencial muito maior, mas a gente não consegue desenvolver, com 5,5 milhões de toneladas, um aumento de 2,4. E o de setor sanitários, com 6,2 de aumento, que é um setor que provavelmente vai crescer por causa da pandemia. Durante a pandemia, um dos setores que mais foram favorecidos pela pandemia foi o de sanitários, ou seja, lenços higiênicos, descartáveis, até fibras para a fabricação de máscaras. Então, a gente teve muita procura, tanto por embalagens, por causa dos delíveres, como para sanitários. Então, se vocês forem em palestras do setor de celulose, que falaram qual foi o efeito da pandemia no setor de celulose papel, eles vão falar muito sobre embalagem e papéis sanitários. Papel cartão, também um pequeno aumento, segue junto com embalagem, faz-se muita embalagem de papel cartão. Hoje em dia, a gente brinca, a gente fala que quando você vai presentear alguém, as embalagens estão cada vez mais criativas, mais bonitas, as caixinhas, as sacolinhas. Antigamente, você embalava num papel, hoje você compra uma caixinha, sempre que tem uma caixinha de lembrança, fica mais bonito o presente. Então, essa mudança também leva a uma mudança de consumo e, óbvio, quando você joga uma caixinha dessa no lixo, quando você coloca isso no ambiente, essa fibra rapidamente se degrada, diferente do plástico, que demora centenas de anos para poder ser degradado. E, por último, aqui outros, são outros tipos de papéis. Bom, falado um pouquinho do mercado, então, assim, é um mercado muito interessante, tá? Indústria de celulose, papel, quem tiver interesse depois, né, ler um pouquinho o relatório, o relatório tem as explicações para todos esses números que eu falei, né, os motivos, os porquês, lá no site do IBAR também, vocês vão ter acesso a outros relatórios, relatórios das indústrias, né, quais são as indústrias que produzem mais no Brasil, o que as indústrias estão fazendo, notícias do setor, para onde estão indo as indústrias, né, interior de São Paulo, interior do Paraná, a Klabin com o projeto Puma, a Lenze com o projeto lá em Pé de Uberlândia, e a Bracel indo para Lençóis Paulistas e assim sucessivamente. Como segundo ponto da nossa agenda, eu vou falar um pouquinho sobre a linha de fibras, tá, então aqui eu tenho um fluxograma geral de uma fábrica de papel e celulose, agora a palestra vai entrar um pouquinho mais acadêmica, né, que eu vou falar um pouquinho de como se fabrica o papel, né, como se produz a fibra e o papel, tá, então aqui nós temos uma indústria praticamente completinha, né, onde o processo começaria aqui pela madeira, né, a madeira chega na fábrica, ela é processada, a celulose é extraída e aqui no final tem o papel. A gente sempre brinca, né, fala, e é só isso? Não, olha quanta coisa tem ao redor de uma fábrica de papel para sustentar esse processo. Então nós temos aqui a recuperação química, são esse azul e esse cinza, a recuperação química, ela pega todo o resíduo da fábrica, resíduo químico e recupera, tá, a gente vai falar sobre isso durante a apresentação. Aqui nós temos a estação de tratamento de água, porque é uma indústria que usa muita água, então ela pega a água dos rios, muitas vezes a água dos rios está em condição mais contaminada do que até o final do processo, ela trata essa água, utiliza essa água no processo e depois ela pega o resíduo de água, trata para lançar no rio de novo, tá, então nós temos uma estação de tratamento de água, uma estação de tratamento de fluentes, uma área de recuperação e utilidades e aqui a nossa linha de fibras. Então nós vamos falar na aula hoje, nessa palestra, sobre linha de fibras e recuperação química, tá, foram os dois assuntos que eu trouxe para vocês. Na linha de fibras, eu vou dar foco no pátio de madeira, que é onde chega o material para trabalho, a poupação, que é a transformação da fibra, da madeira em fibra, o branqueamento, que é o principal, que é a principal mudança, né, que é o clareamento da fibra e a secagem, que é a forma como a celulose, ela é exportada, a poupa celulose, que ela é exportada para o cliente. Aqui é uma visão geral da fábrica, tá, essa fábrica inclusive foi que eu trabalhei, né, a Suzano. Então, a gente tem aqui duas máquinas, né, a máquina de secagem, a máquina de papel e aqui nós temos, né, desde a madeira até os digestores, o branqueamento e as máquinas, tá. Aqui vocês olham essas fumacinhas saindo, mas não são fumaças, são vapores, né, aqui envolve muita energia, tanto para desconstruir a madeira, como para secar a fibra no final, né, então esse vaporzão aqui saindo, é o vapor da evaporação da água, né, e o pouquinho de fumaça que às vezes sai é da queima de algum material, mas bem pouco. então se vocês olharem aqui ao redor, esse mundo verde aqui ao redor são plantios de eucalipto, né, os plantios de eucalipto que são localizados ao redor de uma fábrica, tá. Aqui vocês veem a estrutura da fábrica, né, com as correias transportadoras, os vasos, né, de impregnação, de gestor, torres de reação, né, torres de armazenamento, daqui a pouco a gente vai ver com mais detalhe setor por setor. Então, como eu disse, tudo começa, né, no recebimento da madeira. No Brasil, o principal modal de transporte de madeira é o rodoviário, é, praticamente, todo lugar que tem fábrica de celulose, vocês vão ver essas carretas, né, que são chamadas de trem-minhão, trem-minhão porque elas têm às vezes até três módulos de carga, né, para poder reduzir o custo de transporte, então você tem uma carreta puxando três módulos, né, ou o módulo ferroviário, no caso da Senibra, por exemplo, ela transporta madeira de trem porque lá em Patinga tem uma linha ferra que corta, a indústria foi colocada do lado para aproveitar a linha férrea. Em outros lugares do mundo, no Brasil, nós não temos, porque nossos rios navegáveis estão na região norte e lá nós não temos fábrica de celulose, mas em alguns lugares do mundo também se transporta madeira pelo modal hidroviário, tá? O que que se olha muito nessa parte da fábrica? O custo, obviamente, nós sabemos, né, do custo rodoviário, da condição das estradas, da segurança, né, a quantidade que a gente quer transportar, então, por exemplo, a gente sabe que um trem transporta muito mais do que um caminhão, né, e o trilho, né, e etc. E aí vem a opção, né, que no Brasil hoje, praticamente, nós não temos muita opção, porque o ferroviário, que poderia ser uma opção, né, de substituição ao rodoviário, ele é exclusivo de poucas indústrias que estão localizadas próximas a linhas férreas, né, então, nós ficamos aqui com o rodoviário, apesar de que dentro do rodoviário, nós temos, né, caminhões com diferentes tipos de eixos, tamanhos de cargas, e etc. A segunda etapa, dentro de um pátio de madeiras, é a questão da medição da madeira, né, o produtor rural que produz a madeira, ou a própria indústria, né, quando colhe a floresta, ela precisa saber quanto de madeira que está entrando na fábrica, vocês que são de engenharia química, vocês adoram fazer balanços de massa, a gente também gosta, né, de engenharia florestal, a gente quer saber quanto que a floresta rendeu, ou quanto que a fábrica rendeu, em termos de produto, então, é muito importante fazer esse controle na entrada, né, e esse controle pode ser feito por volume ou por peso, né, então, aqui eu estou mostrando uma balança, a balança, vocês já devem ter visto em estradas, né, o caminhão passa, ele descarrega, e na volta ele passa de novo, e pesa vazio, a diferença de peso é a madeira que entrou, né, e aqui nós temos um log meter, que é um aparelho que mede o volume da carga, então, como a floresta, ela é colhida em volume, metros cúbicos de madeira, eu também posso pegar o volume de madeira, que está na carga do caminhão, tá, mas se vocês olharem aqui embaixo, também tem uma balança, então, o log meter, além do volume, ele pega o peso, e aí te dá informações como densidade, por exemplo, ele te dá, olha, se tem um volume de madeira e tem um peso de madeira, ele te dá a densidade da carga, e essa densidade pode ser usada, né, depois para fazer cálculos de balanço, então, os equipamentos que a gente usa na medição, é o chilômetro, tá, que não tem aqui a foto, mas é um equipamento que eu corto parte da madeira, levo para o laboratório e faço a medição da densidade, né, o log meter, que é esse aqui, que escaneia, a carga, e a balança, que é o mais antigo, que é o mais usado, que pesa o caminhão cheio, depois o caminhão vazio. O que que me faz escolher o método de medição? O custo e a precisão, tá, então, a gente sabe que, por exemplo, um scanner é muito mais caro que uma balança, né, a precisão de um scanner também é muito mais alta do que a precisão de uma balança, né, então, é, o custo e a precisão são sempre colocadas, para a indústria poder escolher. Depois que essa madeira chega na fábrica, ela tem que ser direcionada para as pilhas de madeira, tá, então, aqui é um exemplo, né, de um pátio de madeira, né, de um estoque de madeira, esses estoques, pessoal, são estoques para quatro, cinco dias, né, caso a fábrica tenha uma interrupção na estrada, uma estrada fica, uma ponte cai, alguma coisa aconteça, a fábrica não pode parar de produzir, então, ela tem que ter um estoque, então, esse estoque aí abasteceria a fábrica por alguns dias, e essas pilhas que vocês estão vendo de madeira, elas têm um motivo de estarem feitas, ou essas pilhas são por madeiras de densidade similares, ou a procedência, por exemplo, aqui no sul da Bahia tem a Suzano, a Suzano colhe madeira no norte do Espírito Santo, no leste de Minas Gerais e no sul da Bahia, então, como as madeiras têm características diferentes, né, à medida que vêm de lugares diferentes, geralmente eles estocam, né, a madeira por procedência, ou por clone, eles colocam os diferentes clones, né, quando eu falo clone, vocês poderiam imaginar a espécie, né, eucaliptos grandes, eucaliptos camodulenses, eucaliptos durofila, mas praticamente a indústria hoje não usa mais material seminal, não vende semente, praticamente hoje é tudo clonal, na engenharia florestal hoje, o nível, né, de tecnologia nas florestas plantadas é produzir clone, né, então a gente está clonando praticamente toda, toda a, todas as espécies que vão para a produção de madeira são clonais, porque os clones são mais eficientes em crescimento, são mais resistentes à doença, à seca, a pragas, crescem de formas mais retilíneas e rápidas, ou também pode ser por idade, quem define, pessoal, essas pilhas é um engenheiro responsável do setor de parte de madeira, né, então ele pode ter um critério ou dois critérios e separar essas madeiras de forma que elas fiquem mais homogêneas possível, a grande sacada de qualquer indústria é ter um processo homogêneo, né, um bom processo é aquele que não varia muito em suas características, né, e por último, no parte de madeira, nós temos o preparo da madeira, então depois que a madeira foi estocada, separada, ela é preparada para a linha de fibras, né, para o cozimento, desculpa, ela já está na linha de fibras, né, ela é preparada para a próxima etapa do cozimento, aqui vocês podem ver, ó, nessa imagem, que essa fábrica tem quatro tambores descascadores aqui, ó, cada mesa dessa recebe a madeira do campo, né, essa madeira ela é picada numa central e aqui vocês estão vendo, ó, duas pilhas de cavacos, olha o tamanho dessas pilhas, né, de cavacos, aqui talvez não dê para vocês terem uma noção de tamanho, mas por exemplo, deixa eu ver se dá para ver algum veículo aqui, aqui tem um carro, aqui tem uma caminhonete, então olha o tamanho da caminhonete na imagem, né, perto do tamanho dos equipamentos, então são equipamentos muito grandes, são pilhas de madeira muito grandes, né, e são volumes de produção muito grandes, aqui vocês conseguem ver a pilha de madeira, pertinho da pilha de cavacos, o setor de estocagem de madeira perto do setor de preparo, tá, então o que acontece primeiro? Primeiro, essa madeira tem que ser cortada, né, pelo tamanho da mesa, tem mesa que recebe madeira de dois metros, tem mesa que recebe madeira de seis metros, professor, por que que vem madeira de diferentes tamanhos? porque se a madeira vier do produtor seu João, seu João tem motosserra, ele não consegue colocar no caminhão as árvores enormes, então seu João corta o eucalipto e vai toreando de dois em dois metros, aí ele consegue encher o caminhão, já a Suzano, ela tem uma máquina que faz isso, então ela coloca madeira de seis metros em cima do caminhão, com uma máquina, então ela pode cortar madeira maior, então se a sua indústria, se essa empresa que você trabalha, recebe madeira do seu João e da Suzano, você vai receber madeira de dois metros e madeira de seis metros, pode misturar? Pode, mas não deve, porque quanto mais homogêneo for o material, você consegue maiores eficiências no processo, essa regra é clara, né, então aqui você tem os tambores descascadores, que você pode por exemplo, separar por tamanho, né, outra coisa, as máquinas das grandes empresas, elas já descascam a madeira no campo, então na hora que colhe o eucalipto no campo, ela já descasca, a casca fica no solo, então a madeira já chega na fábrica descascada, só que o seu João, ele não consegue descascar a madeira lá, então a madeira vai ser descascada aqui na fábrica, então a madeira que chega do seu João tem que passar pelo descascador, a madeira que já chega sem casca do campo, já pode direto para o picador, né, tem a picagem, que eu vou falar daqui a pouco, a classificação do cavaco, não mais da madeira, e por último a estocagem, então aqui tem as mesas, que eu falei com vocês, aqui tem uma máquina, tem um vindaste, aqui as máquinas, olha os caminhões aqui, estão vendo? os caminhões estão aqui, então a grua vem, pega a madeira e joga na mesa, essa mesa tem correias transportadoras que leva até aqui, o picador está aqui dentro, então vocês percebem o tamanho das madeiras de um lado e aqui o caminhãozinho do seu João, descarregando do outro lado, né, então dependendo da mesa, você recebe madeira com casca, sem casca, de dois metros, de quatro metros, você tem aqui várias formas de abastecer o seu picador, então aqui a mesa de recebimento, geralmente você separa por tamanho e por casca, aqui é o tambor descascador, esse tambor ele fica girando e as madeiras vão batendo uma nas outras, às vezes quebra um pedaço, não tem problema, o grande objetivo aqui é soltar a casca e o eucalipto tem essa característica, conforme ele bate uma madeira na outra, ele vai soltando a casca, para quem nunca viu um pedaço de eucalipto, ele tem uma casca muito fina e essa casca se solta com atrito, então esse tambor fica girando, essas madeiras vão batendo contra o tambor e contra elas mesmas e ela vai soltando as cascas que vai saindo por essas ranhuras ao longo do tambor, esses tambores são compridos, ela passa ali alguns minutos batendo dentro até que sai do outro lado totalmente descascada, totalmente não, acaba ficando uma casquinha ou outra, mas a grande parte da casca sai do tambor. Aqui eu tenho uma foto de um picador, de um disco picador, então esse disco aí é enorme, ele deve dar umas duas pessoas de altura, uns quatro metros de altura e aqui se desenha as facas, aqui são as facas, cada ranhura dessa é uma faca, então essas facas giram em uma velocidade muito alta, impulsionadas para um motor muito potente e fica em uma inclinação, conforme a madeira vai batendo nela, aqui ela está fora do picador, só para poder tirar foto da faca, quando a madeira de eucalipto bate nessas facas, ela tritura e forma pequenos cavacos, e aí estão os cavacos, a madeira picada passando pelas peneiras, essas peneiras têm aberturas específicas, padronizadas por cada indústria e à medida que elas vão passando por essas peneiras, o material vai sendo separado e direcionado, a fração grande é repicada, o que não passa pela peneira, que é grande, ele vai ser repicado, o que passou pela peneira é serragem, que vai ser queimado como biomassa e o que ficou retido na peneira do meio, que a gente chama de aceite, é o cavaco que vai para o processo de cozimento, vai virar fibra, então eu tenho pelo menos três grandes frações, o material maior, que é repicado, o material aceite e o material serragem, que vai ser queimado. E aqui então eu tenho o cavaco selecionado, o que ficou retido no meio, está aqui, no tamanho padronizado, aqui eu tenho uma pilha de cavacos, estão vendo aqui o cavaco caindo, e lá por baixo ele é sugado para mandar para o cozimento, para poder extrair a celulose, então aqui é o tamanho de uma pilha de cavacos, aqui em cima vocês veem a casinha, onde fica o motor, então vocês têm uma noção, esse cavaco chega por essa esteira aqui, por trás, e ele é direcionado aqui nesse eixo para uma torre, enquanto está enchendo uma, a máquina vai puxando da outra e vai movendo. E aqui uma foto de uma pilha de cavacos mais moderna, que é o que tem aqui na VeraCell, tem na Suzano, e as fábricas mais novas de celulose estão praticando esse modelo de pilha de cavacos, que é o que chama de pizza, parece uma pizza, ela vai formando tipo um bolo, então, para vocês terem noção do tamanho, olha o caminhão guindaste aqui, aqui uma torre de combate a incêndio, aqui tem um caminhão, para vocês terem noção do tamanho das pilhas de madeira que abastecem essa indústria. Obviamente, pessoal, eu não falei, mas essa área da indústria, você não pode acender cigarro, não pode acender nenhum tipo de isqueiro, fósforo, porque é altamente inflamável, nós temos torres de combate a incêndio em todos os pontos, então, um funcionário, por exemplo, um engenheiro, um técnico, trabalha nesse setor, obviamente, ele não pode ser flagrado com nenhum tipo de material que emita fogo, é altamente inflamável, e a segurança vem em primeiro lugar, então, as fábricas são muito rigorosas, e trabalhar em fábrica de celulose é a coisa mais fantástica que existe, no final eu posso falar um pouquinho, mas eles são muito comprometidos com o meio ambiente e com saúde, tá, então, assim, eu falo porque eu vivenciei, e assim, foi muito prazeroso, né, fazer parte dessas equipes que são tão alinhadas, se cobra muito, como qualquer trabalho, mas, eles são muito humanos, né, aqui uma visão de perto desses cavacos de madeira, então, os cavacos que vão para o cozimento são esses aí, ó, que tá na mão da pessoa, são partículas de madeira classificadas por tamanho e largura, né, e aqui tá mais ou menos padronizado, então, isso aí vai agora para a segunda etapa da linha de fibras, que seria o cozimento da madeira, certo? Bom, ainda dentro da linha de fibras, a segunda etapa que nós temos é a poupação ou o cozimento, né, poupação ou o cozimento, é a segunda etapa, o objetivo é individualizar e separar as fibras, né, desfazer a madeira, dissolver a lignina, né, e ficar de olho com gasto de energia, eu tenho que fazer isso com menor consumo de energia, então, se eu tirar a lignina e separar as fibras com o menor gasto de energia possível, eu vou ter um processo bastante eficiente, né, então, quando eu falo em energia, é consumo de reagentes químicos e temperatura, né, se eu conseguir uma boa individualização de fibras, gastando pouco reagente e pouca temperatura, eu tenho um bom processo. Quais são as principais características do processo craft? Aí o craft já é o nome do principal processo de cozimento, né, de poupação no Brasil, tá, é o pH acima de 12, então, ou seja, a gente cozinha madeira com hidróxido de sódio, tá, o hidróxido de sódio é o principal reagente de cozimento, tá, esse pH tem que ser acima de 12, porque depois que você dissolve a lignina, a lignina que dá rigidez à madeira, né, você dissolveu ela, se o pH baixar de 12, ela reprecipita, e aí você tem todo o problema de novo de ter que tirar a lignina, então, mantendo o pH acima de 12, você tem a garantia de que sua lignina não precipita. Outra característica é elevada temperatura, em torno de 170 graus, e elevada a pressão, acima de 10 quilos, então, os reatores são realmente bombas pressurizadas, né, e os reagentes utilizados, no caso do processo Kraft, é o hidróxido de sódio e o sulfeto de sódio, tá, é uma combinação desses dois reagentes, tá. Como vantagem da poupação Kraft, eu tenho que ela tem maior flexibilidade quanto as espécies de madeira, eu posso cozinhar eucalipto, pinos, a madeira que eu quiser, eu consigo cozinhar pelo processo Kraft, diferente dos outros processos que eu só cozinhava pinos no passado, os tempos de cozimento são mais curtos, como eu falei, né, são condições muito drásticas, temperatura e tempo e pressão, né, muito altas, então, isso fez com que o tempo de cozimento reduzisse, e isso dá maior produção à fábrica. A polpa celulósica, ela tem maior resistência, para quem sabe um pouquinho de alemão, a palavra Kraft significa forte, resistente, então, por isso que o nome dela é celulose Kraft e ela tem a possibilidade de produção de subprodutos valiosos, principalmente os derivados dos extrativos, como talóio e terebentina, então, as indústrias que têm muitos extrativos já recuperam talóio e terebentina e agora tem-se a busca também pelos resíduos de lignina e permite a recuperação do licor. O licor de cozimento antigamente ele era descartado no ambiente e isso era praticamente um crime, você jogar a soda cáustica ou ácido no solo, isso não podia e hoje a indústria ela recupera esse licor, então, o licor que é usado para desfazer a madeira ele depois ele é reaproveitado, ele é reprocessado, refeito e depois é reutilizado, a gente vai falar do ciclo de recuperação química, tem outros processos de poupação que não tem recuperação química, mas o craft tem e é essa característica que dá a ele hoje ser o processo mais usado no mundo, como desvantagem é o alto custo de investimento sem equipamentos muito caros, vocês viram os tamanhos do pátio de madeiras mesmo, ele exige proximidade à fonte de matéria-prima, ou seja, o plantio de eucalipto ou de pinos tem que estar próximo da fábrica, que é uma desvantagem, infelizmente como é um custo alto de investimento, você tem que reduzir nos outros custos, as poupas saem mais escuras inicialmente, então se você olhar uma poupa por um processo craft, um processo ácido, o processo craft é um pouco mais escuro e o odor é muito forte, característico por causa do sulfeto, o sulfeto depois de utilizado, ele gera substâncias chamadas mercaptanos, os mercaptanos são muito sensíveis, são substâncias que são muito sensíveis ao nosso olfato, então qualquer PPB, parte por bilhão de mercaptana, a gente é sensível, é um cheiro assim de ovo podre, de repolho podre, então é um cheiro muito forte que o nosso nariz rapidamente detecta, apesar de não fazer mal, nos causa enjoo, é um cheiro muito ruim. Aqui, o fluxograma de um cozimento, como é que seria o cozimento da madeira, então aqui tem um equipamento chamado digestor, o digestor é esse vaso de impregnação, então como é que ele funciona? Ele recebe aqueles cavacos de madeira aqui por cima, ele mistura com licor branco, que licor branco é esse? É ele que tem a soda e o sulfeto misturados em quantidades estequiométricas, chamado também de álcool aliativo, vocês vão ver muito esse nome álcool aliativo, o que é o álcool aliativo? É o licor branco e você mistura esse licor aqui e esse tempo que o cavaco demorar daqui de cima até aqui embaixo é o tempo de cozimento, então às vezes esse tempo dura duas horas, quando chega aqui embaixo você tem a polpa celulósica marrom e o licor preto e esse licor preto ele vai ter os mesmos componentes químicos do licor branco modificados, oxidados e a madeira dissolvida, parte da madeira que não virou fibra se dissolveu, quem principalmente se dissolveu? lignina e extrativos, o objetivo é que a lignina e que os extrativos sejam solubilizados, mas uma parte da celulose também dissolve, infelizmente a gente perde uma parte da celulose e das hemiceluloses, então essa parte vai todinha aqui para o licor negro e para ajudar a organizar os estudos a gente separa o digestor em três fases, a etapa 1 que é de impregnação, a etapa 2 que é a principal e a etapa 3 que é residual, a impregnação é a etapa onde o cavaco se mistura com o licor, a etapa principal é onde ocorre a dissolução da lignina e a etapa 3 é a etapa de lavagem aonde eu tiro a lignina dissolvida do sistema e mando para o licor negro para poder queimar, certo? Então de modo geral esse é o estudo do cozimento. No final eu tenho o que eu chamo de polpa craft de polpa craft não branqueada então é um material marrom está não branqueado esse produto já estaria pronto no caso de fibra para embalagem então quando a gente olha por exemplo uma caixa de papelão ou uma embalagem craft é a celulose não branqueada se você quiser parar por aí você pode o papel está pronto desculpa a celulose está pronta para fazer o papel embalagem tá e aí eu olho algumas características como o grau de cozimento eu consigo medir quanto que essa fibra foi cozida a viscosidade que é o tamanho das moléculas que fazem parte dessa desse material o rendimento o que é o rendimento é quanto de celulose eu produzi a partir de quanto de madeira por exemplo se de um quilo de madeira eu consegui um rendimento de 50% então eu tenho 500 gramas de celulose marrom e os rejeitos é o material que não cozinhou é a madeira que não se transformou em celulose então eu faço essas medições e eu vou ter uma caracterização do meu processo quanto menos rejeito mais rendimento e mais viscosidade tiver melhor é o meu é o meu processo e além obviamente da avaliação da polpa eu também tenho a lavagem por que a lavagem é importante porque lembra que eu falei para vocês que a grande característica do processo craft é você recuperar o licor branco a partir do licor preto então você não pode deixar que a sua fibra que é porosa leve esse reagente para frente você tem que tirar tem que lavar essa polpa e para lavar essa polpa você tem uma sequência de lavadores na fábrica então você tem a polpa marrom depois você tem a polpa marrom lavada e depurada e depois você tem a polpa pré-branqueada então depois que a fibra sai do digestor ela passa por uma sequência de lavagens sucessivas visando limpar a fibra e reaproveitar o máximo possível do licor que você usou porque quanto mais você recuperar o licor mais você recupera dos reagentes e mais você recircula esse reagente no sistema aqui eu tenho uma foto do digestor aqui a foto real do digestor um tamanho real aqui o vaso de impregnação com o digestor e aqui a pilha de cavacos conectada em cima trazendo a esteira de cavacos o material sendo misturado aqui é um tamanho de um digestor com capacidade para 2 mil toneladas de polpa então esses digestores eles são muito grandes altamente eficientes e fábrica nenhuma vai lançar projeto para produzir pouca celulose a produção é muito alta a terceira etapa da linha de fibras é o branqueamento o branqueamento tem dois objetivos elevar a alvura da polpa e a pureza química ou seja se eu estou produzindo celulose eu quero que a celulose seja celulose eu não quero lignina eu não quero extrativo eu não quero minerais eu quero celulose então eu quero aumentar a pureza do meu produto e aumentar a alvura porque por exemplo o próprio papel de imprimir e escrever tem que ser branquinho existem dois tipos de branqueamento hoje que eu dou as fibras um é o que você remove o cromóforo ou seja você aplica o reagente químico do branqueamento e você remove o cromóforo e você joga para tratar e tem aquele que você não remove você apenas mascara mas com o tempo ele vai voltar a aparecer é quando você compra um caderno deixa um ano guardado quando vai olhar a folha amarelesce o que é folha amarelou? porque você fez comprou um caderno que teve como branqueamento de modificação de cromóforo o cromóforo estava na sua folha mas com o tempo ele apareceu hoje se usa muito branqueamento por remoção de cromóforos e quais são as variáveis do processo de branqueamento? é o pH nós temos um estágio ácido e um estágio alcalino um estágio ácido e um estágio alcalino por quê? porque os estágios ácidos geralmente eles quebram as moléculas e os alcalinos eles solubilizam essas substâncias que dão cor elas se solubilizam em meio alcalino e quebram em meio ácido e temos tempo e temperatura que são duas variáveis importantes nas reações químicas consistência que é a relação entre massa e reagentes e tipo e carga do reagente químico então oxigênio cloro ozônio peróxido é o tipo de reagente e a carga quantos quilos por tonelada ou quantos por cento de reagente eu estou aplicando em cada estágio depois de todos esses números eu posso fazer balanços de quanto foi mais eficiente menos eficiente etc então aqui é só um panorama que eu falei estágios ácidos alcalinos os reagentes derivados de cloro derivados de oxigênio os derivados de oxigênio são mais ambientalmente adequados e tudo isso se define em função da qualidade da polpa que eu quero se eu quiser uma polpa por exemplo mais clara eu vou gastar mais derivados de cloro se eu quiser uma polpa mais resistente eu vou gastar mais derivados de oxigênio né então de acordo com a qualidade da polpa que você quer o mercado de consumidor que você quer comprar que quer comprar a sua polpa você vai ter que criar um branqueamento que atenda a esse cliente aqui tem alguns exemplos de reagentes químicos né por exemplo o estágio de cloração é um estágio que usa o cloro o dióxido de cloro é um outro reagente o peróxido oxigênio o ozônio ou extração alcalina então aqui tem os símbolos né dos estágios e o principal reagente químico de cada estágio e assim a gente monta o que nós chamamos de sequência de branqueamento as sequências de branqueamento elas são preparadas para branquear a polpa tá e a tendência hoje do mercado é de você produzir fibra branqueada utilizando menos cloro possível tá a tendência é usar menos cloro na avaliação da sequência de branqueamento como é que a sequência que eu vou preferir em termos ambientais aqui usa menos cloro em termos de custo aqui gastar menos reagentes né ou que for reagentes mais baratos em termos de qualidade de polpa aquela sequência que me der a qualidade que eu preciso e geração de efluentes é a que gere menos efluentes e efluentes mais fáceis de serem tratados então reparem pessoal sustentabilidade economia né de reagentes é impacto ambiental né de geração de qualidade dos efluentes e social porque as pessoas que estão ao redor daquelas indústrias né elas sofrem os efeitos desse processo e aqui um esquema mostrando ó eu tenho dióxido de cloro a extração alcalina um peróxido outro dióxido que é ácido outro peróxido que é alcalino então um ácido um alcalino outro alcalino um ácido um alcalino sempre estágios se revezando pra remover pra quebrar e remover a lignina residual e aqui o finalzinho do branqueamento mostrando as cores das polpas né então aqui eu tenho a polpa após o cozimento bem marrom após o pré-branqueamento e após o branqueamento olha como é que ela sai clarinha no final do processo e é claro que isso tem um impacto né tem um impacto econômico tem um impacto social tem um impacto ambiental tá então na hora de desenvolver a sequência de branqueamento tem que medir bastante essa essa escolha aqui um uma foto do branqueamento né mostrando as torres de branqueamento né o estágio D o estágio P o estágio extração aqui os lavadores né os lavadores são importantíssimos pra remover o que os estágios quebraram e aqui as torres de estocagem essas torres que estocam a celulose branqueada que ou vai pra máquina de papel ou vai pra máquina de celulose lembra que eu falei pra vocês que o Brasil é um grande exportador de celulose então muitas vezes o processo acaba aqui né quando eu vou quando a fábrica produz celulose o processo acaba aqui se ela produzir papel o processo continua pra mais uma etapa e aqui nós temos a máquina de secagem ó essa máquina aqui é a máquina que pega aquela fibra e seca pra quê? pra poder vender essa celulose seca eu não posso transportar água no caminhão eu tenho que transportar fibra então qual é a função da secagem? reduzir a umidade da polpa tá depois que eu tiro a umidade da polpa eu também avalio a qualidade da polpa que a secagem é a última etapa na fábrica é ali que o cliente quer ver a qualidade da polpa e também a secagem ela estoca a produção dali vai pros caminhões pros trens pra poder mandar pros outros países aqui é uma sequência né aqui a celulose saindo né na forma de folhas essas folhas são amarradas né formando o que a gente chama de fardinhos cada fardinho tem 200 quilos e cada fardão tem duas toneladas esses fardões são empilhados né e os caminhões ou os navios vão encostando e vai pegando esse material pra mandar pra China Canadá Estados Unidos União Europeia né então essa é a última etapa da indústria de celulose tá pra fábrica que produz celulose acabou aqui pra fábrica que vai produzir papel ainda tem mais uma etapa tá que a gente vai ver já já aqui nós temos a etapa de recuperação que eu falei pra vocês que além da linha de fibras a etapa de recuperação é a etapa que vocês engenheiros químicos se veem muito presente na etapa de recuperação química é onde eu tenho a recuperação dos reagentes químicos utilizados então é essa vantagem que a fábrica de celulose tem craft tem que é recuperar o reagente utilizado então aqui tem a caldeira tem os evaporadores tem a calcificação vou falar rapidinho pra vocês sobre as três por causa do tempo né o evaporador qual é a função dele é pegar o licor da madeira licor preto e concentrar então o licor preto inicialmente ele tem 15% de sólidos eu não posso queimar numa caldeira porque ela vai explodir a geração de vapor vai ser muito grande então eu evaporo essa água concentro o licor pra 72 e queimo então aqui pra vocês verem olha esse licor negro ele sai tipo uma pasta o que que tem aqui os reagentes do cozimento lignina e madeira dissolvida né isso aqui vai pra caldeira e queima então aqui estão os evaporadores com a função remover a umidade do licor depois que sai da evaporação esse licor é enviado pra caldeira a caldeira é um equipamento a mil graus que queima então essa matéria orgânica então ele queima lignina queima tudo e dos dois reagentes que eu tinha no licor o sulfeto virou sulfato durante a oxidação né do processo de oxirredução da madeira então esse sulfato agora presente no licor preto através do aquecimento ele se reduz e volta a ser sulfeto então após a caldeira que tem a função de gerar energia e recuperar o sulfeto né eu tenho um produto chamado licor verde então o licor verde já recuperou o sulfeto mas ainda preciso recuperar o hidróxido de sódio tá e aí eu tenho a etapa que chama calcificação a calcificação é a etapa da recuperação que se propõe a recuperar o hidróxido de sódio como é que eu recupero o hidróxido de sódio eu pego o licor né que tá o licor verde e eu pego parte do eu passo o licor verde por filtros e eu retenho o carbonato de cal o carbonato de cálcio o carbonato de cálcio é um dos dos materiais que estão presentes no licor após o cozimento o carbonato de cálcio quando eu aqueço ele no forno ele vira cal porque ele ele libera né CO2 na atmosfera e vira cal óxido de cálcio esse óxido de cálcio eu coloco ele em suspensão e ele vira hidróxido de cálcio e aí como ele vai encontrar o carbonato de sódio que tá solúvel ele troca as bases e aí eu vou ter mais carbonato de cálcio e mais hidróxido de sódio sendo produzido tá eu vou fazer um esqueminha aqui bem rápido talvez isso fique um pouco confuso já já eu mostro pra vocês um esqueminha mostrando essas reações químicas mas de modo geral o o carbonato de sódio do processo ele troca íon né com o o carbonato com o hidróxido de cálcio né então o carbonato de sódio com o hidróxido de cálcio eles trocam dentro do sistema de caustificação tá e esse licor recuperado é chamado licor branco que vai voltar pro processo então é essa recuperação que é a grande sacada do processo Kraft aqui é um esqueminha de como essa transformação química é feita pelo tempo eu não vou poder explicar com detalhe mas só lembrando que a o licor branco tem sódio e sulfeto né o sulfeto vira sulfato a soda vira carbonato de sódio depois do cozimento o sulfato eu recupero na caldeira vira sulfeto e o carbonato de sódio eu troco ele no forno de cal e na calcificação aonde o carbonato de cálcio recupera formando hidróxido de sódio tá e o carbonato de cálcio que fica o precipito e queimo ele no forno pra virar óxido de cálcio pra retornar como hidróxido de cálcio tá aqui mais um esqueminha mostrando essas conversões químicas dos reagentes químicos lembrando né que a grande importância da recuperação química pro processo craft é você reaproveitar todo o licor que seria um rejeito né e por último pra finalizar aqui a apresentação a fabricação do papel né com preparo de massa a formação da folha secagem e acabamentos então tá aí ó essa é uma máquina de papel tradicional ela é bem grande também né aqui nós temos dois rolos jumbos né sendo formados no final do processo já o papel pra expedição pra cortar né os tamanhos é o preparo da massa é aquela etapa onde eu misturo né a cor eu limpo né tirar alguma partícula de areia algum pedaço de madeira que não cozinhou é a última etapa pra eu colocar cola cargas aplicar aditivos e fazer o ajuste de gramatura depois que eu distribuí essa massa sobre a tela eu não tenho mais o que fazer né acabou o meu meu processo eu formo a folha em cima de uma tela e essa formação de folha já começa com o desaguamento agora que eu formei a minha folha eu tenho que desaguar lembrando que essa máquina ela roda a 32 metros por segundo ou 2000 metros por minuto então essa tela ela roda muito rápida ela é muito rápida e ela tem que desaguar essa massa de celulose não de celulose agora de papel porque o papel não é só a celulose tem vários produtos químicos misturados aqui é uma foto com os secadores qual o objetivo de cada rolo desse evaporar uma parte da água lembra que eu mostrei lá atrás na figura da fábrica que saia vapores parte do vapor é solto aqui esses cilindros a folha de papel vai passando por esses cilindros esses cilindros estão em temperaturas altas e vai soltando então o vapor do papel e lá no final no acabamento eu tenho os cortes os acabamentos superficiais ou seja se eu quero dar brilho se eu quero fazer um papel enrugado um papel manchado é tudo no final onde eu tenho as minhas cortadeiras e as minhas rebobinadeiras então aqui vocês estão vendo os funcionários fazendo a inspeção do papel é a última etapa do papel antes dele vir para os pacotes para virem para a gente o consultor final aqui vocês estão vendo a rebobinadeira cortando uma peça grande de papel virando pequenos rolos e assim vai sofrendo cortes e cortes e cortes até chegar no formato e no corte que a gente quer comprar como cliente e para fechar a apresentação total o nosso último ponto da nossa agenda era falar um pouquinho sobre pesquisa e inovação então é para mostrar para vocês também que esse setor é um setor que investe muito não só na floresta mas também na indústria então aonde estão os maiores investimentos hoje em termos de pesquisa em termos de indústria desculpa de floresta aprimoramento de produtos e processos já existentes para a formação de floresta melhorias tecnológicas e biotecnológicas desenvolvimento de novos produtos e processos projetos de sustentabilidade e parcerias com instituições de ensino e startups então vocês olharem os cinco primeiros itens mais investidos em indústrias de celulose e papel tanto na indústria quanto na floresta eles batem nessa questão de sustentabilidade startup parceria com instituição de ensino desenvolvimento de produtos e processos vocês vão ver daqui a pouco que lignina é um dos focos e foi investido no último ano 50 milhões no Brasil para essas parcerias para essas atividades aqui eu tenho uma foto mostrando a biotecnologia florestal para talvez vocês por não serem da área florestal isso aqui lembra que eu falei que as florestas de eucalipto hoje não são plantadas a partir de sementes então aqui por exemplo estão os calos essas plantinhas nesses vidrinhos cada célula dessa vai virar um clone aqui estão os maiores materiais genéticos do mundo então quando o geneticista pega um um calo desse e transforma em milhões de propágulos cada propágulo desse vai virar um clone então aí está a tecnologia da clonal lembrando que cada planta que vem desses propágulos são geneticamente similares então a característica que eu observar em uma planta eu vou observar em todas então esse é o melhoramento genético em termos de floresta em termos de indústria eu destaco os produtos de lignina como eu disse a lignina é queimada gera energia é importantíssimo gerar energia para a fábrica mas uma parcela dessa lignina está sendo muito estudada para a produção de outros produtos para a produção de colos adesivos revestimentos a lignina hidrofóbica a lignina tem características bem específicas de rigidez e é leve então as indústrias hoje principalmente a Suzano ela está pesquisando muito em cima de lignina e qualquer um de vocês que quiser fazer um produto desenvolver um produto a partir de lignina ou queira estudar lignina os laboratórios de pesquisa do mundo né e os laboratórios de universidades estão buscando essas ideias com estudantes e para finalizar eu trouxe aqui alguns artigos que foram publicados recentemente sobre lignina esse artigo foi feito por um estudante da Rural do Rio eu participei como colaborador desse artigo é uma revisão sobre as fontes de lignina e seus usos a lignina não vem só da madeira ela vem de várias plantas e o que você tem em conta de diferente da lignina por que a lignina é diferente se sabe muito de celulose mas não se sabe muito ainda de lignina aqui eu tenho um grupo é um grupo russo potencial uso de lignina craft lignina organosolve que é um outro processo de extração de lignina como aditivo natural para produtos de saúde então a indústria médica está buscando muito na base de lignina por ela ser um produto rígido e a rigidez muitas vezes vem dos metais e a lignina pode suprir em alguma fração esses materiais e aqui um último artigo de um grupo que eu já fiz parte desse grupo pessoal da Carolina do Norte que são dicas do potencial de lignina craft de hardwood hardwood seria os eucaliptos para uma plataforma green que seria a biorrefinaria então o pessoal de lá o professor que me orientou inclusive o doutor Hassan Jamil ele trabalha com essa área de lignina eu aprendi muito de lignina com ele e a Juliana hoje foi minha amiga de faculdade está lá com ele fazendo doutorado trabalhando nessa parte de biorrefinaria mas principalmente no conceito da plataforma green no aproveitamento de lignina craft pessoal bastante coisa eu resumi quase que um curso de celulose papel para vocês espero que vocês tenham gostado aqui tem meu e-mail de contato aqui está o link do meu grupo de pesquisa o UDTEC do Instagram que acaso queiram entrar em contato estou disponível e agora Sofia é com você estou agora vou botar aqui algumas perguntas que o pessoal fez jóia primeira da Isadora a indústria de papel celulose produz uma alta ou baixa quantidade de poluentes em comparação às outras indústrias químicas excelente pergunta Isadora não pude falar porque eu tive que cortar algo que eu falei bastante mas excelente pergunta ela tem um potencial poluidor grande porque ela produz um volume muito grande de efluentes apesar dos efluentes não serem muito tóxicos mas o volume é grande então na matriz de poluição a gente avalia a poluição por dois itens pela quantidade e pela toxicidade então a toxicidade é baixa mas o volume é grande qual é o principal poluente da indústria de celulose é o efluente o branqueamento gera muito efluente aonde estão as pesquisas hoje fechamento de circuito reaproveitar filtrados limpos para lavar polpas mais sujas mas mesmo disso tudo o volume ainda é muito grande então ela é uma indústria poluidora só que hoje é garantido que o efluente que se lança no rio tem qualidade melhor do que a água que o próprio rio tem essa é uma crítica que a gente faz até os municípios geralmente a água que você pega para usar nas indústrias está mais poluída do que a água residuária das indústrias de celulose então respondendo tem um potencial poluidor alto as indústrias investem não se lança nos rios nada acima dos parâmetros ambientais as indústrias os órgãos ambientais ficam em cima das indústrias então se respeita a legislação ambiental mas se os rios talvez fossem mais limpos isso poderia aparecer mais e as indústrias serem mais autuadas mas ela não chega a ser mais poluente que indústrias de cortume e petroquímica mas existe um grau de poluição sim principalmente hídrica professor agora a pergunta do Vinícius como são as fiscalizações e exigências nas indústrias de celulose em relação a obtenção de matéria-prima na madeira excelente pergunta Vinícius não pude falar também sobre isso mas se vocês olharem nos rótulos de embalagem de papel papel report as marcas de papel que vocês compram vocês vão ver um selinho chamado FSC que é o do Forest Standardship Council o FSC é uma agência de certificação a indústria tem que ser certificada? não mas todo mundo que tem certificação tem garantia da origem da madeira se o Vinícius me perguntar professor eu consigo fazer celulose de pau-brasil de IP? consegue mas não na condição do eucalipto então se eu misturar tudo isso é igual você colocar na panela de pressão feijão grão de bico cenoura beterraba no final a beterraba vai estar dissolvida o feijão vai estar cru o grão de bico vai estar mole você vai ter um monte de coisa misturada então hoje você não consegue cozinhar na população fazer misturas mas os órgãos de fiscalização eles estão de olho para poder exportar para a China União Europeia Estados Unidos Canadá muitos clientes exigem a certificação então o que nós temos hoje Vinícius é que praticamente toda a indústria brasileira exportadora eles tem pelo menos o FSC e às vezes tem o Ceflor que é a certificação brasileira que é o segundo selo o FSC é um selo mundial o Ceflor é um selo mais nacional quando você compra um produto que é do FSC você pode comprar tranquilamente seja madeira polpa carvão tudo que é certificado pelo FSC significa que uma agência olhou e rastreou a madeira e a madeira vem de origem plantada ela veio de uma de uma floresta plantada para fins industriais tá então isso é importante para nós sempre que a gente for comprar um produto derivado de madeira no mercado olhar se ele tem certificação e hoje eu te garanto 95% da floresta brasileira é certificada e o que não é é floresta plantada mas ainda não tem certificação ou está em processo de certificação por causa da mesmo que a indústria compre madeira de um terceiro se ela não certificar ela perde o selo então existe aquela corresponsabilidade né ela não pode dizer assim olha eu utilizo metade da madeira da minha fábrica vem das minhas florestas outra metade vem do produtor mas se o produtor dele não for certificado ele não ganha selo na celulose dele então ele tem que garantir que toda madeira que entra na fábrica tenha o selo na floresta então se você olhar esse relatório do IBAR mesmo ele tem um tópico só de certificação dos tipos de certificação que o Brasil já tem hoje e só para você ter ideia Vinícius cada fábrica brasileira que certifica ou que renova a certificação sai a manchete né porque isso nos dá o que? mais mercado no mundo vocês devem ter visto a questão da carne brasileira há pouco tempo né que tem um problema todo mundo para de comprar e você não ouve isso quase que de celulose de papel porque apesar de ser um mercado grande se acontecesse uma coisa desse tipo eu tenho certeza que os jornais anunciariam porque é um é um desbalanço muito grande na balança comercial então o pessoal falaria ó as fábricas de celulose foram é tá aparecendo que o pessoal pega a floresta legal se isso aparecesse com certeza isso viraria escândalo né nacional mas todas são certificadas eu trabalhei e as certificadoras são muito sérias a gente passa é trabalho aí tem gente para trabalhar só para isso que passou o ano inteiro cuidando dos produtores rurais das florestas para não perder esses selos tem que provar tudo todo o papel caminhão trator tudo tem que estar provado aquela madeira veio daquela área de colheita próximo agora o próximo aqui professor ótima exposição o que você por estar inserido na área ambiental tem a comentar sobre o desmatamento recorrente e ilegal o que podemos fazer ó sobre o desmatamento eu acho que a minha não é nem técnica eu sou contra totalmente o desmatamento ilegal desmatamento ilegal é crime inclusive a gente é contra qualquer crime assim como eu sou da área florestal eu reforço assim desmatamento pessoal é uma prática permitida o desmatamento é uma prática permitida desmatamento ilegal é crime mas o desmatamento para ser autorizado ele tem que passar pelo órgão ambiental então se você tem uma fazenda por exemplo e quer trabalhar uma área você tem que pedir autorização e o órgão ambiental vai te dar autorização ou não para o desmatamento se o órgão ambiental te der autorização você pode desmatar que não é ilegal o que acontece hoje é que o pessoal está desmatando sem os documentos e aí é ilegal e é crime então contra isso a minha opinião é que é crime tem que ser repudiado e o que a gente pode fazer para isso é primeiro não comprar produtos que não tenham selo de certificação olhar essas empresas que estão abrindo áreas dentro de biomas importantes então é difícil fazer isso porque a gente é só um cidadão a gente não consegue acompanhar nesse nível mas por exemplo se eu soubesse que é uma empresa que produz carne que produz soja que produz alguma coisa e que está fazendo uso ilegal de terra a gente tem que começar a fazer campanha mesmo agora assim eu me sinto aí no caso eu me coloco como vocês eu olho muitas vezes nas prateleiras para dar preferência a produtos que eu conheço ver se tem selo igual o FSC é o selo que é o selo da certificação da madeira existem selos sociais existem selos ambientais existem vários selos que você pode procurar em produtos e a gente tem que começar a ter esse hábito porque às vezes a gente olha o produto só pelo preço aí quando você está lá comprando uma carne que às vezes é 5 reais mais barata que a outra mas vai estar fazendo está sendo produzido às vezes em pasto que foi desmatado então a gente tem que começar a ter atenção na verdade como consumidor a essas informações que os rótulos trazem eu não sei dizer para você certificação em outras áreas mas na área florestal com certeza comprar sempre produtos de madeira que tem o selo do FSC é uma garantia que a madeira veio de floresta plantada para ser colhida acho que a Rafa travou mas é da professora Caroline ela pergunta como que você avalia o crescimento da produção de nanocelulose no país outra excelente pergunta a nanocelulose na verdade é a celulose que ela é trabalhada para a sua e reduzida ao seu tamanho para a produção de novos produtos então a área de papel e a área de derivados de celulose está se reinventando justamente nesses novos nesses novos materiais então é o nano e o esqueci o outro termo que eles usam também tem o nano e o micro acho que é o micro nanofibra e a microfibra eles estão trabalhando muito nisso por quê? porque a partir da nanocelulose eles estão ampliando ainda mais o uso da fibra celulose então a fibra que hoje é usada para a fabricação de papel a partir do seu tamanho nano eu já estou entrando em outros mercados então a celulose hoje eu não sei se o pessoal sabe mas por exemplo eu já faço a fibra hoje para a fabricação de papel que é a maior quantidade de fibra brasileira mas por exemplo a celulose solúvel que é feita aqui na Bahia e agora vai começar a ser feita em São Paulo ela vai para fazer por exemplo tecido viscose ela vai para fazer por exemplo eu não sei se vocês sabem mas a indústria de tripas artificiais quem come quem gosta de linguiça salsicha aquelas tripas já não são mais naturais são artificiais são de celulose pasta de dente ketchup sorvete aquelas bases são todas celulose então esses materiais que estão enchendo esses produtos cápsula de remédio lentes de contato base de tintas vernizes tudo é base celulose mas não é a celulose do papel a fibra de papel é uma celulose preparada na indústria química que chama celulose solúvel ela tem um alto grau de pureza ela é ela é reduzida o tamanho o grau de polimerização é reduzido e aí já se achou o novo mercado e agora a professora Carolina tem razão a celulose nano está vindo para um outro mercado além da solução para atrair mais a utilização e é o que eu falei no início pessoal quanto mais uso nós pudermos fazer das fibras é melhor porque a gente combate os materiais não renováveis lembrando que sempre que a gente optar por fibras vegetais a gente planta né se eu hoje consumo mil toneladas de celulose eu posso plantar dois mil hectares de floresta então eu colho hectares de floresta produz a fibra e assim eu vou fazendo então diferente do petróleo que eu tenho que descobrir uma jazida tirar do subsolo colocar para a atmosfera e outra coisa que eu não falei também a floresta enquanto cresce ela fixa CO2 CO2 esse que é liberado no consumo do produto então o ciclo de carbono que é hoje muito questionado pelo aquecimento global a floresta ela faz essa função ela tira grande parte do CO2 da atmosfera e fixa na madeira então quando a gente fala de lignina celulose a gente não pode esquecer que esse carbono que está na lignina e na celulose é o carbono do CO2 então os eucaliptos são grandes monstros de fixação de CO2 então se vocês lerem um pouquinho sobre como que o eucalipto é especialista o eucalipto é um grande especialista em costurar CO2 então através da fotossíntese ele fixa muito rapidamente com muita capacidade o CO2 atmosférico em celulose transforma em celulose e lignina tá então a nanocelulose está sendo aí uma nova estratégia de desenvolvimento de novos produtos na área de celulose assim como na lignina nós temos a lignina craft que está impulsionando novos produtos a nanocelulose está sendo impulsionada na linha de fibras palestra pode ler tem um outro comentário aqui da professora Carol que ela disse que essa semana a gente teve uma palestra com a professora Filomena Barreiro de Portugal que ela trabalha com lignina se depois você quiser a gente bota você em contato com ela também excelente eu conheço muito a Filomena porque eu leio os artigos dela a gente não se conhece mas o grupo de pesquisa de Portugal deve ser de Aveiro acho que é de Aveiro é um grupo que produz muito né e é essa lignina já tem colocado muita gente mas é legal acho que se puder eu gostaria muito tem trabalhos muito bons lá então a gente tem parceria né a gente faz uma parceria com com a universidade lá de Portugal legal agora a pergunta da Marisa é aqui você atribuiu é nosso baixo consumo de papel sendo que somos destaques na produção eu poderia dizer que é devido a falta de incentivo é porque infelizmente a nossa indústria petroquímica também é forte nós temos uma indústria petroquímica forte e uma indústria de celulose também forte só que a nossa cultura ainda é do plástico se você for hoje no supermercado por exemplo e colocar lá um pacote uma pilha de sacolas de papel uma pilha uma pilha de sacolas de plástico e você disser para as pessoas as duas embalagens tem a mesma resistência elas só vão rasgar se passar de 5 quilos a pilha de plástico vai acabar e a de papel vai ficar lá então é uma coisa que a gente já tem essa cultura da mesma forma que eu prefiro presentear alguém com produto de papel na hora de na maioria dos casos a pessoa vai preferir o plástico na hora de ir no mercado ou até na hora de embalar por exemplo os eletrodomésticos é sempre plástico a gente ainda tem uma cultura com plástico eu não saberia dizer o porquê do comportamento eu não sou estudioso dessa parte de comportamento mas quando eu olho números eu percebo que da mesma forma que eu tenho essa consciência e tenho essa colinha ecológica e as vezes quando tem o papel eu prefiro até o papel a maioria das pessoas vão no plástico isso aí eu não sei se vocês têm essa percepção se já pensaram nisso mas pouca gente compraria uma sacola de papel ou utilizaria sacola de papel bem como outros artefatos de papel e substituição a plástico aí é um pouco comportamental e também um pouco de crer que os papéis eles têm capacidade de ter resistências até superiores ao plástico só um detalhe também que eu esqueci de falar quando eu falei da nanocelulose sabe aquele plástico que a gente chama de papel filme que embala as frutas na geladeira que as vezes a melancia vem aquilo é papel papel filme é um papel de celulose é óbvio que é um processo mais químico ele tem características similares ao plástico transparente e tudo ele não é tão biodegradável como o papel mas também não demora tanto quanto o plástico então ele é um papel desenvolvido para invólucro de alimentos desenvolvido para a indústria de celulose solúvel então a gente consegue com a fibra vegetal lente de contato também parece plástico mas não é é derivado de fibras vegetais então a gente consegue a grande perseguição da indústria florestal e da indústria química é tentar transformar as fibras vegetais em polímeros ou em produtos que tenham características dos plásticos para a substituição qualquer aluno aí com ideias nesse sentido já eu tenho aqui um material que eu quero fazer que a fibra vegetal tenha essa característica é legal de estudar isso aqui pode ler o Rafa pode ler professor você acredita que pode haver fraudes a respeito desses selos de certificação devido ao financiamento de grandes empresas podem fazer e afins eu não acredito em fraude porque são selos de muito respeito em nível mundial o que acontece numa certificação é que muitas vezes elas não conseguem 100% da certificação então por exemplo tem empresa que não consegue 100% do selo em todos os produtos mas não é porque ela desmata a grande sacada por exemplo vamos pegar o paralelo da indústria de carvão e da indústria de celulose por que eles se convenceram que não vale a pena coletar floresta nativa que é a grande pergunta porque na hora de transformar a madeira nativa em polpa ela não cozinha na condição do eucalipto então não daria por processo agora vamos pensar no carvão o carvão o grande problema do carvão vegetal hoje é o carvão ilegal porque se você coloca a madeira dentro do forno tudo vira carvão eu duvido que você consegue pegar um pedaço de carvão cortar no meio e ver que é de pau brasil de IP você não consegue ver só que tudo vira carvão e o carvão talvez não tenha o Brasil combateu muito a ilegalidade no carvão vegetal hoje nós temos que no Brasil 90% do carvão produzido é de origem legal agora façam esse estudo em casa quando vocês forem no mercado comprar carvão vegetal que é um produto mais artesanal que vários produtores rurais fazem carvão vegetal e colocam no mercado reparem nos saquinhos de carvão vegetal quem vai ter FSC o carvão vegetal que tiver FSC na marca ali você pode comprar que se foi certo se está usando o seu certo aquela indústria aquela madeira é plantada se você pegar o saquinho e não tiver o FSC não quer dizer que não é pessoal mas também não quer dizer que é você não vai saber aí você vai olhar o preço esse preço é mais barato ele é um real dois reais esse carvão vai ser mais barato porque a certificação tem custo a empresa para fazer uma certificação tem custo então na hora de comprar o carvão por um real mais barato eu compraria o que tiver o que tem o selo se tem dois carvões com selo eu pego mais barato mas se tem um com selo e um sem selo a minha atitude tem que ser de comprar o com selo para eu ter certeza que veio e aí a pergunta vem tem garantia 100% ó pessoal eu sou brasileiro eu nunca vou dizer que eu não coloco a mão no fogo mas a gente tem que confiar que essas entidades elas respeitam dizer que é 100% eu vou dizer que sim porque eu participei e vi a seriedade que é mas no momento em que a gente vive aqui no Brasil a gente fica sempre desconfiado mas se é para acreditar em algo tem que acreditar na certificação porque se a gente também não acreditar na certificação a gente para de comprar tudo porque aí não teria condição nenhuma agora sim as certificadoras batem pesado porque se as indústrias hoje tem ainda respeito a alguma coisa é porque primeiro elas certificam e assim eu vou dizer porque eu já trabalhei pessoal não é só para obter o selo as indústrias realmente elas querem as indústrias florestais elas não veem a floresta apenas como um produto é tão interessante trabalhar na indústria florestal que assim todo mundo que trabalha com indústria florestal se apaixona por floresta e a floresta para nós não é só uma produção de madeira a gente vive em função da floresta então assim por mais que o gestor vocês falam assim poxa mas devasta por exemplo o próprio órgão ambiental exige que para cada hectare plantado de eucalipto isso é legislação brasileira a empresa tem que manter meio hectare de nativa preservada então quando vocês olham a floresta de eucalipto vocês vão ver ao redor dela muita floresta nativa a empresa ela é obrigada a preservar só que essa obrigação vira um prazer quando quando ela começa a fazer isso em condições muito maiores do que ela do que ela produz então você começa a ver que tem uma área de cachoeira tem uma área de rio tem uma área de patrimônio ela vai preservando e ela começa a enxergar que tem áreas degradadas que ela pode plantar o Brasil hoje tem 80% do seu território degradado que você pode plantar para que você vai destruir a floresta que existe para plantar claro é o que o Giovanni falou você vai acreditar 100% não sei mas a gente acredita que até como como trabalhadores e funcionários se eu tivesse numa indústria dessa trabalhando e eu soubesse que ela estava desmatando uma floresta mata atlântica ou um cerrado ou uma uma amazônia eu tinha a obrigação de como brasileiro denunciar mesmo que eu perdesse meu emprego eu tinha a obrigação de chegar no órgão ambiental e denunciar como brasileiro e como cidadão e a gente não vê isso acontecer por quê? porque realmente as indústrias elas cuidam e a indústria de base florestal eu até depois falo Sofia e e e Rafaela que estão aqui nos professores convidem depois o IBAR para palestrar para vocês o IBAR ele tem o prazer de ir até as universidades falar um pouco da indústria brasileira de árvores aqui na UESB a gente traz eles uma vez por ano eles têm essa a indústria brasileira de árvores ela é mantida pelas indústrias de base florestal em vez de elas terem uma pessoa em cada fábrica para responder pela parte sustentável eles montaram essa indústria para gerar todas as informações que as pessoas querem então eles têm o maior prazer em levar palestras na universidade eles fazem tudo para mostrar os dados que eles têm do setor tanto dados bons como dados ruins aqui tem mais uma pergunta em relação ao tema plástico papel qual é a relação do custo-benefício em relação à matéria-prima e Daniel ele me pegou não sei dizer eu creio que o plástico seja bem mais barato hoje porque a gente ainda vive aquela a fase de que nós temos muito petróleo ainda apesar de a gente não entender esse aumento do petróleo só os economistas para explicar mesmo porque a gente tem tanto petróleo ele é tão caro mas quando você vai para o plástico realmente se você vai pegar uma sacola de papel e uma sacola de plástico a sacola de plástico é mais barato não sei te falar a relação custo-benefício mas esse aí é outro desafio que eu já vi até teses das pessoas tentando fabricar sacolas de papel com preço mais acessível como que se faz isso? tentando refinar a fibra ou tentando misturar a fibra com colas ou com outros materiais que possam ser mais resistentes que eu possa substituir na origem então também existe um compromisso nosso na pesquisa de tentar reduzir esse custo da fabricação de papel para a embalagem para a sacola porque enquanto a sacola de papel for mais cara que a sacola de plástico também esquece eu posso estar lá cheio de boa vontade de querer pegar a sacola de papel mas se for mais cara a não ser que chegue ao ponto que alguns comércios colocaram de você pagar pela sacola o dia que tiver que pagar pela sacola de plástico e a de papel for de graça talvez as pessoas mudem o hábito mas eu não sei te falar o custo mas eu tenho certeza que o de plástico hoje é mais barato professor tivemos vários comentários positivos a respeito da palestra muito, muito obrigado que bom o pessoal gostou bastante e em nome da direção do campus Apucarana e da direção de graduação educação profissional e da coordenação do curso de engenharia química agradecemos o engenheiro e também professor da Autolong pela sua palestra na jornada virtual de equipe agradecemos a presença dos alunos e servidores e demais convidados na jornada virtual de engenharia química da UTF-BR campus Apucarana que segue as atividades até dia 22 de outubro agora alguns recadinhos sobre a jornada no nosso site no nosso site do nosso evento vocês podem se inscrever em diversas atividades extras nas últimas semanas do nosso evento teremos um mini curso um de oratória e outro como do processo seletivo ambos os cursos são ofertados pela Comunique e o nosso site vocês podem conhecer mais sobre eles e verem os feedbacks dos pessoal que já participou deles além disso vocês vão poder se inscrever nos mini cursos lembrando que eles são pagos mas está rolando um descontinho uma promoção para vocês então fiquem de olho teremos também o quiz Geopard um jogo baseado num programa de televisão chamado Geopard também no ato da inscrição você encontra no edital mais detalhes sobre esse quiz mas haverá premiação e o primeiro colocado vai ganhar um processo seletivo com o Gabriel Lidera e o segundo colocado uma mentoria de desenvolvimento e competências de liderança com a escola de liderança LFD LFD por fim somos parceiros da Voito e da Sigma Treinamentos disponibilizaram e eles disponibilizaram para a gente cupons de 100% de desconto na Voito basta fazer um cadastro para receber o cupom do curso do Hello Belt e dessa forma você recebe um cupom via e-mail e ainda concorre a um cupom de 100% de desconto do Green Belt e que será sorteado até dia 23 de outubro na Sigma basta inserir o curso de Excel Essencial no carrinho e usar o cupom que está mostrado no site para garantir seu desconto tudo está explicado no nosso site mas qualquer dúvida basta entrar em contato conosco o formulário de presença ficará disponível 10 minutos após a finalização desse evento então qualquer resposta fora desse horário não será considerada então fiquem atentos respondam já o formulário fiquem atentos a palavra-chave também convidamos vocês para o nosso próximo evento que ocorrerá segunda-feira 4h30 da tarde que é um tour virtual pela empresa Rumo e a todos vocês desejamos um ótimo fim de tarde e um ótimo final de semana obrigado até mais passo a palavra para o professor Marcio professor Dalton para a Sofia se quiser agradecer e até mais pessoal só agradecer desculpa professor nada o professor Dalton eu em nome de todos né o nosso o nosso curso de geria química foi muito legal ver a sua a sua participação aqui no nosso evento como como a indústria do papel celulose né da celulose no caso é toda cheia de características próprias e várias coisas diferentes para o estudante aprender né de participar eu até tinha uma perguntinha né era só assim quais são as principais competências né que um nosso estudante de geria química ele precisa ter hoje para se inserir nesse mercado trabalhar com com as empresas de de celulose o que que você pode dizer é primeiro professor Márcio agradecer a todos vocês pelo convite né acho que é fantástico essa interação e respondendo a sua pergunta assim nós né da área de engenharia nós temos totalmente conexão com as indústrias são indústrias de transformação né a indústria de celulose papel é uma indústria multiprofissional então lá tem a setor de manutenção elétrica né geração de energia igual falei tanto o consumo de água quanto o consumo de energia é muito alto então engenheiros exercícios mecânicos civis etc e na parte do coração da fábrica né que é a transformação da madeira em fibra nós temos ali engenheiros de produção engenheiros químicos engenheiros florestais porque cada um com suas competências né eles agregam quais seriam as competências que eu vejo na engenharia química e até nos engenheiros florestais que são precisos análise de processo entender balanços né como é que se faz balanço qual é o material eu sempre falo assim pensa em três vias você tem a matéria-prima o processo e o produto da mesma forma que você pode ter uma péssima matéria-prima e transformar num ótimo produto você pode ter uma excelente matéria-prima e ter um péssimo produto então tem que compreender das variáveis ter gosto pelo estudo de processo o que a temperatura influencia o que o tempo influencia será que eu consigo enxergar uma outra variável de controle aí até a Rafaela falou dos cursos né o Yellow Sigma aparece é claro que muitas vezes a gente faz esses cursos já quando está trabalhando mas todo o controle estatístico de processo estudantes que estão na área de estatística gente estatística tem que estudar né você só consegue comprovar para um grupo que uma dada alteração de processo ela é significativa ou não por dados estatísticos estudar a teoria as teorias químicas dos balanços das energias entender como cada produto você vai falar poxa mas é tanta coisa que eu vejo calma né cada coisa você vê na sua hora mas é ter gosto pelo estudo eu também quando eu era estudante não sabia o que eu ia fazer da minha vida mas quando eu comecei a trabalhar que eu fui descobrindo eu sempre fui muito despertado pelo interesse em saber eu queria saber porque que fulano quando falava uma coisa ele escolhia um dado indicador ele escolhia lá o sei lá o porcentagem eficiência era em porcentagem por que a eficiência não podia ser em quilogramas por metro cúbico ou em por que que era aquilo que ele fazia conhecer as unidades de medidas e outra ter iniciativa o estudante tem que ter iniciativa ele tem que ser propositivo hoje em dia o estudante não pode ser passivo de esperar o chefe falar o que tem que ser feito ele tem que estar de olho em todas uma indústria dessa de celulose ela tem painéis fantásticos de processo você tem que estar de olho eu lembro que eu ia para a fábrica eu seguia linhas eu falava a água daqui vem para cá a gente falou agora há pouco a pergunta sobre a oposição eu estava sempre de olho se um dado filtrado de um processo podia ser usado para lavar uma outra polpa para poder não mandar para poder contaminar mais antes de mandar para reduzir o consumo do rio então sempre de olho em oportunidades não esperar meu chefe estar me falando assim a sua agenda da semana é essa hoje em dia o chefe não quer mais ficar dando trabalho para engenheiro ele quer olhar o que o engenheiro está fazendo e como é que eu vou dizer direcionando foca nisso deixa isso aqui para lá hoje a alta gerência está de olho nisso isso aqui você esquece daqui a pouco a gente resolve deixa outra pessoa resolver e é isso é proatividade é estudar essa parte de correlações você está sempre de olho em oportunidades de matéria-prima tecnologias de medição por exemplo entender sobre às vezes não é nem nessa área por exemplo mas eu aprendi muito sobre instrumentos de medição hoje a gente não tem condição de pegar de ficar medindo toda hora um processo então você contratar por exemplo equipamentos que funcionem no processo entender um pouco disso empresas de instrumentação a gente não tem instrumentação no curso mas ler sobre é ir além tem que ir um pouco além a gente como professor da engenharia química da engenharia forestal a gente faz a base a nossa base vocês tem que saber todo mundo um pouquinho de engenharia química agora a pergunta que eu faço professor para os alunos é assim por que que você acha que um que um gerente de uma fábrica deveria te contratar e não seu colega qual é o seu diferencial para a empresa que ele está representando qual é a bagagem que você vai levar porque engenheiro químico e engenheiro forestal formam centenas no Brasil todo semestre a gente coloca no mercado centenas no Brasil por que que ele ia escolher você por que que você trouxe diferente dos outros aí né cada um tem que fazer o seu exame né e parabéns a turma aí que está se engajando na jornada né eu acho que essa essa é a gente como professor a gente fica muito feliz né de ver o grupo empenhado em organizar os eventos já é um diferencial né com certeza professor os nossos alunos eles são top eles eles é acima da média eu gostei muito das perguntas eu achei perguntas muito boas se eu pudesse eu ia até meia noite aqui hoje ó mas olha gostei muito da sua apresentação foi muito didática com dados atuais e eu não sou da área de celulose papel olha pra mim teve muita novidade então eu eu agradeço de minha pessoa eu agradeço por as suas explicações foi legal e bom muito obrigado pela sua presença conosco espero que seja a primeira de muitas ainda pela frente muito obrigado sempre à disposição obrigado Sofia obrigado Rafaela obrigado a todos um abraço boa noite abraço boa noite gente